Seus desmaiados, tudo bem, tudo nice, tudo coisa lá em casa, tudo espeta, espero que sim, senão há sempre aquela comprimida azul que ajuda sempre. O tema da semana, eu estou a vir da oficina onde está o bolo, as coisas estão bem encaminhadas, espero brevemente estar aí o menino para um gajo dar um calor. Hoje vamos para o tema da semana, e o tema da semana até é porreiraço, já que eu vi, foi o tema da semana, lembro-me perfeitamente, foi o AV Motorsport, que ele pergunta sobre turbos, o que é que deve-se usar, como houve aí uns tempos atrás, relativamente recentes, um bocado de polémicas e tal, entre turbos novos, usados ou reconstruídos, o que é que se deve usar, de salientar que é sempre a minha opinião, e a minha opinião vale o que vale, não quer dizer que eu é que estou certo e os outros errados, mas, talvez, um pouco de experiência, de ter cá há muitos anos, e ter, pá, bom, vale o que vale, se eu sou a favor de comprar novo, só é dinheiro, porque não, agora, dizer que um turbo reconstruído, não se deve pôr, pá, isso não cabe na cabeça de ninguém, não cabe mesmo na cabeça de ninguém, eu falo-vos por experiência própria, eu acho que só tive uma vez um turbo novo, e o turbo nem 24 horas durou, e o turbo deitou-se logo, portanto, e ano novo, agora, utilizar um turbo usado, sem qualquer problema, mas, pá, nunca vou pôr um turbo usado sem mandar fazer, pá, um teste ao turbo, calibrar, ver se está do direito, essas coisas todas, agora, estarem a dizer que um turbo reconstruído, não vale nada, tem que ser novo, isso muitas vezes é tretas, porquê, porque, a maioria dos turbo que estão à venda, a não ser nas marcas, e mesmo assim, não metam a mão no fogo, são turbo que foram reconstruídos, e andam a ser vendidos como novos, portanto, não sei até que ponto, não estamos, quando estamos a comprar um turbo novo, não estamos a comprar gato polébrio, portanto, a mim, a mim não me aflige nada de voltar a comprar um turbo reconstruído, por exemplo, muitas vezes, pá, eu vi que, ai, não se deve pôr um turbo construído, pá, 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 manda alterar uma admissão, alterar o escape, o tombe sofre, entre aspas, uma intervençãozita. E é por isso, e é por isso que deixa de ser melhor do que novo. Não, meu, temos tantos, temos, neste momento, mesmo a nível nacional, temos tanta gente a trabalhar bem, tanta gente a trabalhar bem, portanto, não sei porque é que insistem em andar com filmes. Temos muito boa malta, muito boa malta em Portugal, a fazer turbos, entre aspas, a fazer turbos, ou seja, a preparar turbos e sem dar stress. Estou a falar em preparação de turbos para aumento de potência, como estou a falar em malta que faz reconstrução de turbos para carros de origem, entendem? E é aquilo que eu vos digo, eu sei, tipo, por experiência própria, porque, por exemplo, muitas vezes, a gente, quando os carros estão na garantia, essas coisas todas, ai, muito problema era para garantir que o turbos vai ser novo, tretas, eles mandam para as casas para reconstruírem, entendem? E depois dizem que levou um turbo novo, entendem? Portanto, pá, às vezes as pessoas falarem sem, sem, e dizem, pá, umas besteiras, e muitas vezes nem sabem o que é que estão a falar. Como vos disse, não quer dizer que eu estou certo, e os outros errados, simplesmente a minha opinião. Eu, sempre usei turbos reconstruídos, não tenho problema nenhum, ainda agora, estou a pôr no polo, o turbo cruzado, reconstruído, ou seja, novo, e o ponho sem qualquer problema. Basta ter um, bem calibrado, as coisas, corretas, e funciona às melhores, às vezes, muito melhor do que o novo saindo da caixa, e muitas vezes, deita-se logo. Certo, malta? Quero saber a vossa opinião, deixa nos comentários, o que é que vocês deixam disso. Tanto, eu falo tanto disto, como, por exemplo, motores usados. Pá, a gente muitas vezes nem sabe onde é que eles vêm, e às vezes estamos a comprar uma coisa nova, que é usada, e pá. Se as coisas estiverem em condições, estiverem sido revisionadas, não vejo o porquê não usar. Se estiverem dentro dos parâmetros de usar, ou dentro dos parâmetros de segurança, pá, não vejo qualquer problema. Isto é a minha opinião, e eu uso sem qualquer problema, sem medos nenhumos. Como estava a dizer, quero saber a vossa opinião, deixem nos comentários o que é que vocês acham deste assunto. Deixem também um assunto para ser falado no próximo tema. Curtam o fim de semana, aproveitem o bom tempo, gozem uma praiazita, uma piscina, um piquenique e coisa e tal. Abraço, fiquem bem.